Quero comprar sua dog tag, camisa, caneca ou chaveiro personalizável do jeito que você quer? Então faça sua dog tag com quem entende. Dog Tag Clan, link na descrição. E aí, moleque, o melhor tanqueiro do Brasil. Vamos lá, moleque, você consegue. Ou não, né, galera? Vamos ficar na expectativa aí na torcida. O melhor tanqueiro desse país. Vamos matar um ali, ou não, sei lá. Vamos tentar. Matou, matou, matou. Ué, ué. Ué. Ué, galera. Vamos lá, vamos avançando aqui pelo cantinho. Tô sentindo que aqui vai dar, hein. Ó, o cara tá aqui. Tá aqui. Cadê ele? Aqui. Cadê, cadê? Cadê ele? Cadê ele? Eu não acho que ele vai chegar atrás. Ó, ó, ó. Ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Boa, moleque Boa Boa, moleque Ele acha que nós não vimos ele Defenda o objetivo Que o Over tá chegando Aonde? Aonde tá isso fraco atirador, meu filho? E aí time? Vamos ganhar Vamos ganhar essa porra aí, time Opa, matei um sniper camper Opa, camperzinho Tchau pra você, meu bem Opa, você também Que camper Opa Nasceu o outro, vai morrer também Morreu Só pra garantir Moleque Vamos recarregar nosso tanque Vamos ficar de campzinho aqui também Morreu 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 O tanqueiro dessa porra Boa Boa Tô de olho nos bombardeiros Os bombardeiros Tô com medo de avançar E o time E o time E o time recuar Que sempre acontece isso Logo ali Um batedor inimigo Estamos quase lá E nós temos a vantagem Descante, logo ali Um dos deles Boa! 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 Ai não moleque! É Battle Feeding! O ovo não se empolga! Cuida da retaguarda seu animal! Cuida da retaguarda seu animal! Isso aí galera! Isso daí! Dá uma recuadinha! Esperar os caras esquecerem que nós estamos ali! E... Na hora que eles esquecerem nós... Surpreendem eles! Vamos lá pessoal! Vamos lá! Boa time! Estão jogando bem! Vamos todo mundo aqui eco! Vamos ver se nós pegamos eco! Cuidado! Soldado inimigo! Ele tá tomando bala a gente tá sabendo nem da onde! Isso é arrombado! Cuidado! Ó... 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 Vamos explodir o carrinho! É o carro blindado inimigo! Carro... Carro blindado é a coisa mais fácil do mundo pra destruir! Caramba! Tem alguém aqui! Ai merda! Agora fodeu hein! Agora danou-se! Ai meu Deus! Um tanque atrás de mim! Que merda! Ainda bem que o tanqueiro lá na... Na... Na Charlie não viu! Pô! Vamos vazar pra eco aqui! Tomamos o objetivo eco! É o carro blindado inimigo! Boa! Boa! Vamos ficar na índice preta aqui dando uma olhadinha! 24 barra 1! Tá ótimo! Só que eu não gosto de ficar aqui na eco! Tá muito perto da base dos caras mano! Atenção! Soldado de choque! Morreu! 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 Caramba! Mal aí galera! Vamos pegar outro tanque aqui logo na cola desse! Enquanto aquilo lá fica 25 barra 2! Não estamos tão ruim assim! Ping alto! Vamos nessa que nós conseguimos! Ó o médico aqui! Matamos ele! Morreu pro Overnube! Vai pro YouTube! Perdemos o objetivo Delta! Percebemos o objetivo Delta! ... Tomamos um objetivo e central Então vamos lá galera! Nossos tickets tá chegando ao fim De mais uma partida De Battlefield 1 aqui no canal, galera Bom, galera, mandar um abraço Uma saudação especial aí Pra todas as vítimas de Overnoob Aqui nessa partida A galera que morreu pro Overnoob Com certeza vai aparecer lá no YouTube Ó, já tornamos um carito ali Boa, moleque É o Overbeer Então vamos lá, galera A galera virou aí, né O time adversário virou essa partida E a gente segue aqui com esperança De ganhar, de vencer E se a gente não vencer Bom também Pelo menos a gente se divertiu Nem sempre dá pra vencer, né Mas dá pra matar Não dá pra vencer, mas dá pra matar E morreu pro Overnoob Vai pro YouTube Se você morreu pro Overnoob Nas partidas oficiais Que o Over tá jogando Já sabe Você pode aparecer aqui No YouTube Brasil No canal Que mais cresce no Brasil Ó, rimou Morreu pro Overnoob Vai pro YouTube Isso aí, galera Ó, ó Ó, vítimas 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 do Over Cadê vocês, vítimas? Ó, ó Vítimas do Over Tô só esperando vocês apontar a cabecita aqui Carambola Vamos avançando Que o Over vai matando Vamos avançando Pro Over ir matando Oi? Ou ir morrendo, né? Depende de uma série de fatores, galera Opa Opa Boa Boa Boa, Over Boa Boa Vou reparar aqui, galera Chegou ao fim Não deu pra reparar Mas é isso daí, galera Vamos lá Derrota aí A gente perdeu, galera Essa batalha Mas não perdemos a guerra Se inscreve no canal Compartilha aí Vamos ver nosso cadezito 31 barra 3 Head tag Rumo Ao melhor tanqueiro do Brasil Compartilha aí, galera Usando a head tag Battlefield É vida Até a próxima partida E já sabe, né? Morreu pro Over Noob?